O quanto é o jogo hoje? Pera, 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 peraПera, pera... É o jogo do ouro, aquele com o visto do arabe. ามonno vocês sãoぴerso AI EU VOU ME CAGRAR DO TO造 EU C'REPO DE EU CURTIZ..... מת curtr a と ROAR sonora com cara do patch sieht sobre föret они você ket ol Impacto aqui Olhe para isto! Estão mais 50 cêntimos. Ah não, é a cruz. Você quer 50 cêntimos? Eu não sei se eu quero isto. Aceite-lhes os que isto como o nosso Salvador. Esta desta é do Geovaz. Oh, oh. Palavra do Senhor! Tem os bichos para a frente, tem os bichos para a frente. É! Isso é pegar! Ela apontou! Isso é um boeta risco! Quando está tudo isso acontecendo? Olhe ela agarrar na cadeca! Eu já vi! O que? Olha lá Pio está a cheirar. Está a cheirar um copo! Ah, se me lhe é cofí. Aia não jude, está a grave. Olha a mão dela! Abre a porta fecha, shepard! One last thing I forgot to give you. Please grab the pencil from the desk. And sign thank you. Marefugs. Oh, isto é para pegar-nos no pencil. Olha, olha o pencil. Um pencil. Rebeca. Ah, eu assino e a porta-a-vore. Ah, isto é do futebol. Oh Diogo, tu também podes fazer uma cena. É que é tirar... Olha o filho da puta! Que é tirar as merdas que está aí em baixo. Por favor, wheel-a-te para os cultos. Dá para tirar os meus pais. Ah, ok, fixe. Estás a fazer o quê, Zé? Tu não estás a trabalhar nada, mano. Mereces, mereces, mereces. Tu não estás a tocar nessa merda, pá. Eh, ganda Breaks, não estás a tocar cu... Eh, pano leiro. Pois é, acho que vais abrir o velho ao meio. Mas tu vais abrir o velho ao meio. Preciso dos utensílios de trabalho. É o pája, é o pábudente. Ele quer pája. Então, mas este gajo vai estar sempre aí. Ah, para abrir... É, mesmo... Estou a olhar. Queijo aqui. É bem duro. Está a rijo. Anda a ver o teu pai. Oh! Que anda a jogo, caga. É... Olha aí o teu filho. É aí que dói. É aí que dói. Olha aí do joelho. Mas acho que é mais peixe selado estar-lhe a doer, senhor doutor. Ué, acho que está para agarrar-se na parte dos peixes. É, é. Anda cá. Anda para chegar aí. O inteligente dá-me lá. Acaba aí. Acaba aí. Tu não vais empurrar o gajo de costas. Vou empurrar. Vou empurrar aqui. O Hitman morreu. Fodeu. O Hitman morreu. Ai, querido. Está tudo duro. Reto, yah. Ficou duro. Ficou duro. Ficou duro. Está bem. Sei lá. É para morrer dentro da fornalha. É para botar-lhe aqui no loop. É para botar-lhe no loop. Cai na autópsia. Tu gajo a fritar. Mete no loop. Mete no loop. Anda cá. Isto é o quê? Isto é Car Simulator. Isto é para virar um bruxo do caralho. Espera aí que eu já te pegue no tacho. Não é para pegar fogo. Isto é para meter-se. Olha. Já vai. Não é para pegar fogo não. É aquilo a ter-se medo da jeito. Olha. Está aqui o teu primo. Isto é muito bom. Cantas pamas, velho. É, né? Chuga. É dinâmico, pá. Oh, caralho. Olha para o cara. Estou na mal de mil. 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 Olha o pezinho. Já está arrumado. Oh, mas ó. Oh, inteligente. Look as gráficos. É assim. Oh, querida. Não seja assim comigo. Fala lá comigo. Deixa-me em paz. Tá. É bonita. Olha para a cara. Dá beijo. Eu não quero olhar para ti! Não quero nada. Windows 95! Eu vou morrer. O que foi isso? Ela disse que você vai morrer aqui. Oh, estou f***. Sim, estou bem. Desculpa. Está bem, tá? Então não está bem. Dê lá o que é que ele disse, ô caralho, pá. Ah, é assim, pá. Tá, estou aí. Ah tá, era aquilo lá de cima. É para eu beber, esta merda elitrosa. O que é se fica fazer agora? O que é se fica fazer agora? Vês o que é que está escrito a dizer? É os olhos, é os olhos. Ai, não, não. Calma, eu estou em cima da velha. Vocês viram uma montanha em cima da velha? Ahahahah. Eles não me ensinaram como é que sabe-te a boca, pé? É para tirar-te a placa caralho. Clique e arraste-te para baixo. Não, é o que eu estou a fazer, ézé. O que é? Mas para... Ah mãe, acho que não é para fazer ainda isto. É para fazer isto. Não consigo! Não dá! Ah, está a partir o meu cabelho! Foda-se a placadura, andas a utilizar o quê? As colas do gosto, ou caralho? Me dá beijo. Manda beijo para o outro. Eu não quero teu beijo. É, está bom! Olha! Tenho um segredo para te contar. Sou birrinho. E morreu! E morreu! Tal, é assim. Tal, não te esqueces de mim. Tal! Seu maroto! Já abriu tudo? O que é que é para fazer? Dá para pôr com os teus olhos, a velha. Ah! Mas eu não consigo ver! Ah! Pupu sopa! Agora meteu a sopa dentro dela! É isto aqui! É isto! Só o barulho! Parece um Geralated! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Já está! Já está! Já está a ficar mais cheia! Ah! Está a desaparecer o sangue! Agora é só água! Imagina! Imagina! Tu teres de fazer isto, Diogo! Ah! 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 Só lhe digo! Foi uma limpeza por dentro de espetáculo! Mas uma coisa, Diogo! Se estivesse numa cena de sol como que se mexesse sozinho! Oh! O gajo olhou-te ali! Tipo isso! Tipo isso! Estava-me a cagar! Nem apareceu lá mais! Tu vistes! Tu vistes! Passava-o! Diogo! Devo estar-te a ensinar como é que se faz este pé! O quê? O que é que é para fazer agora? Da-bis! É meter o chive em cima dela! Tu sou filha da puta ali, Mano! Eu vi! Eu vi! Eu vi! O filho da puta! Onde é que tu estás? Eu não vejo nada, Caralho! Eu vi! E aí já não saís! É para meter-se bonito! É-se pirata agora! Tcharanê-chan! Eu vou te dizer o que? O que? Por que não vá em frente e vá fora? Eu vou levar de aqui. Ainda apareço morto. Vou lhe roubar o carro. Onde está esse gajo? Está aqui um. É um preto. É um preto. Vamos escolher o preto ou o branco? É o preto. É o preto. Tens que ver os nomes, acho. Tens os nomes. Não tem aqui. Não levanta não que ele está a dormir. Não vou bater na verdade. Estás a enxorgar. Calma aí que eu tenho que... Estás a sorrir, ué, para quem vai saber. Estás a sorrir, ué. Dá piteu. Dá piteu. É, vou-te meter puta de liste ali na puta do estômago. Primeira coisa. Num sítio desse não se pode tirar janelas. Isto é sempre emp... Olha a unha, preto levanta. Uma merda, pá. O abeg... O abeg... O abeg escrito e o... O preto do caralho. Tens só depois. Eu sei, mas eu não sei o que é que é para pôr aqui mais, caralho. Eu não sei. Não me deixa pôr na cabecinha do gajo. Olha o barulho, pá. Pá, não como. Ok. Não tem o som na lamp. Não tem o som da bala. Tava eu o primeiro engasgado. Ok. Foda-se, eu não sei o que é que falta, caralho, mano. Não falta mais nada. Alguém falou. Eu estou a tentar, mano. Ah, agora já está. O gajo não se cala. O 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 Vou ouvir agora. Ouvi, ouvi. Oh, olha no ar. Olha no ar, mano. Está com o piaçaba nos cornos. Oh, olha, olha. PBC Tubing, caralho. Aí é mesmo bonito. Bom dia, bom dia. Oh, sócio, vou trabalhar aqui. Deixa-me em paz. Está à porta, amigos. Olha, olha. Bate palmas, bate palmas, bate palmas. PBC Bate a palma, anda lá. Uau, o Canda Forever. Eu quero que você crie um abraço. Está chato, caralho. Não vejo que eu não vou atender. Eu acho que esta merda é água venta. O gajo não. Água venta para quê? Para o bicho? Não, porque o gajo estava a falar de demónios. Sim, para o bicho. Olha o gajo ali. Ei, ei, ei. O gajo deu o bolso. Ah? Não mandas em mim? Não vou. Está bem. Queres o quê? Queres o quê? Queres andar por raids, tu? Era de uma maneira. Queres andar por raids? Oh, Billie Jeans do caralho. Billie Jeans do caralho. Billie Jeans do caralho. É grande merda, mano. Estou vir merdas, eu caralho. Estou aqui a apanhar corpos e a tratar dos corpos, mano. Este é o terceiro, o terceiro. Olha lá. O terceiro tem... Jogo, deixa-te disso. Ah, já vale a pena ver o jogo. Pede no vinho, olha. Tem silicone nas mãos. Está a banar? No Ruby. Era de uma maneira. Olha, olha. Olha, olha. Mudou. Está bonito agora. Oh, que caralho. Oh, oh. Vamos embora a injetar. Vou injetar. Então, mas continua com o papel na mão? Parece que tem um recibo das compras na mão. Isto é bom dia. Vai saltar, eu sei. Dá um beijo. Olha, olha, olha. Meu cão. Meu cão. Não, ia fugir. Eu sou macho, caralho. Foda-se. Você é princesa. Anda cá, peraí. Vais para o Lume que até fora. Olha, o Ruby bem que sabia que era para fugir. O Ruby. Diga, mas portas fecharam-se todas? Yeah. Não dá para fazer nada. Teste estar a ver aí. Poxa. Mete aí no cantinho. Fica assim no cantinho. Fica assim no cantinho. Porra, o Ruby. O Ruby tem meme por um boi. Caraca, puta de estouro. Como é que o Ruby sabia? Olha, olha, olha. Veio-te a andar, mano. Feito 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 a andar. Fica assim, avisa-me. Isto foi tudo um sonho, Alex. É o gajo, é o gajo. Veja aqui o demónio. Onde tu é que és, Diogo? De alguma vez pensaste que não está mais bem? Bro. Plot twist. Ah, ele também. E é o tio que avisa isso. Usei as marcas, fiz tudo, caralho. Porra. 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 Mas é um Jedi, mano. É um Jedi, mano. É um Jedi, mano. Ah! Olha! O Foldable! É tipo isto dos telemóveis da Samsung, mano. Lucid. Time's possessed one. Dá para queimar três gajos. Eu devia ter queimado os três. Ah? Impressora? Ah, quieto, Zé. Não quero gravar uns cornos. Tá de basement. Sabe que aquilo tem um basement? Não sei se não. Não dá para abrir. Oh, oh! Filho da puta! Ele apareceu mesmo à frente! Oh, oh, oh!